O Flamengo tem um novo presidente eleito ontem à noite, Eduardo Bandeira de Melo. Ela admitia a derrota. Eu tô muito feliz de ter sido uma mulher guerreira que aguentei até o final, que não renunciei, que não cedi e que lutei até o final. Se eu perdi, eu perdi lutando. Eu fiz o que eu tinha condição de fazer. Todos os ex-presidentes se juntaram contra. Isso mostra a força, a força da candidatura, a força que eu tenho individualmente dentro de um contexto político do Flamengo. E é bom saber, assim, todos se juntaram contra mim, dá uma sensação de força. Ele comemorava. Eu sei que a torcida tem expectativa por reforço a curto prazo. Eu posso garantir que nós estamos trabalhando nisso, que nós vamos conseguir reforço com o time do Flamengo. Agora eu não posso adiantar nada em termos de nomes nem de prazo. Nós estamos trabalhando nisso e esperamos estrear no Campeonato Carioca com uma equipe bem melhor do que a que terminou o Campeonato Brasileiro. Eu considero o Dorival um excelente treinador, eu considero o Zinho um excelente profissional. A permanência dele não está descartada, mas isso só vai ser concretizado a partir do momento que o diretor executivo de futebol e o vice-presidente de futebol estiverem nomeados. Aí a partir daí a gente começa a negociar com esses profissionais. Tudo isso antes mesmo do fim da contagem dos votos. A tentativa de reeleição de Patrícia Mourinho esbarrou em Eduardo Bandeira de Mello. O novo presidente chega com a proposta de administrar o clube como uma empresa. E com um forte aliado. O Zico foi um grande apoiador da nossa campanha, é a grande inspiração da nossa chapa. O Zico é o personagem mais ilustre da história do Flamengo, é um craque acima do bem e do mal, craque dentro e fora do campo. Nós vamos sempre ouvi-lo primeiro. O eterno Camisa 10 e a Camisa 10 estão com ele. Um ótimo começo para o novo comandante. Um ótimo começo para o novo comandante.